Amor Amor Dereças Muito mais Só não faço 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 E qualquer Imposto contra Esse caminho Das experiências Ofereças Esta vida Tem que atravessar Amor 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 Bonito Amor Amor, amor, eu só não tenho medo E não tenho medo E não tenho medo do sul Que eu peguei no meio Tenho medo E não tenho medo E não tenho medo do sul Que eu peguei no meio Loucura Morais longe de mim Nós habitamos no meu coração Contigo aprendi que o amor existe E não faz-me sofrer É melhor Eu sei Que o sofrimento é vizinho Por isso tenho medo de amar Aprendi que a morte ainda é churro E sempre é o tempo ainda Sei que muita gente quer O teu amor Mas a tua alma o fantasma será só O que me leva a viajar O que me leva a viajar na certeza E não tenho medo E não tenho medo E não tenho medo do sul O teu sorriso vou permanecer O teu sorriso Volto em comemorar Na tua escola Na tua escola Eu vou te esperar E na tua casota Vou telefonar Vou telefonar Tenho medo E não tenho medo 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 Junto Tenho medo A sério, vou te acompanhar A sério, vamos namorar A sério, não vou poder viajar contigo Por causa do requisito Não tenho passeio Existe puro amor 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 Tenho medo Tenho medo Tenho medo, juro-te Tenho medo Obrigado.